Música Olá, eu sou Amanda Guerra e você acompanha agora o Educação no Ar. No programa de hoje vamos conversar com o vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará, Idelbrando do Santos Soares. Ele vai nos contar como funciona o atendimento psicopedagógico oferecido pela Fundação da Universidade aos alunos do Mediotec. O Mediotec é um programa do Ministério da Educação que permite aos estudantes terminarem o ensino médio com um pé no mercado de trabalho. Em um período do dia, eles cursam o ensino médio regular em uma escola pública estadual e no outro, o curso do ensino técnico. E ao final, eles recebem dois certificados de conclusão. A Fundação Universidade Estadual do Ceará, a FUNES, presta um atendimento psicopedagógico inovador, valorizando o indivíduo e a participação familiar na vida escolar dos jovens. Professor, seja bem-vindo ao programa. Eu queria que você começasse explicando como é que funciona esse atendimento. Nós hoje estamos oferecendo no estado do Ceará 10 cursos, 50 turmas em 34 municípios do estado do Ceará. Isso dividido, portanto, nas suas sete principais regiões. Então, a estratégia de via, tem que ser uma estratégia objetivamente montada em duas grandes vias. Uma seria o atendimento virtual, a partir de uma plataforma eletrônica e outra o atendimento presencial. Então, todo o nosso projeto tem essas duas vias de atendimento. E nós criamos, através da plataforma Moodle, nós criamos uma sala virtual de acompanhamento. Ela está sediada, a estrutura é sediada em Fortaleza, mas todos os nossos alunos têm acesso a essa plataforma através do seu celular. O que a gente descobriu no levantamento que fizemos com os nossos alunos? Esses alunos são de famílias de baixa renda, de vulnerabilidade social realmente muito significativa, mas eles não têm um notebook, eles não têm um computador em casa, mas todos têm celular. E boa parte deles tem acesso também à internet. Então, descobrimos que essa é uma via de comunicação muito eficiente. Então, criamos dentro da universidade, utilizando a estrutura que a universidade já tinha de educação à distância, para criar essa sala de atendimento virtual. E a outra é a presencial. Então, o nosso projeto tem como liga uma equipe psicopedagógica que trabalha virtualmente, através de uma sala de acompanhamento virtual que o aluno acessa por celular, e aquela que a visita, em loco, a visita na própria turma. A Funes, ela está oferecendo esses cursos para o Mediotec há quanto tempo? Nós aderimos ao Mediotec no ano passado. A partir de agosto, nós demos início a esses cursos. Nós já estamos no Pronatec desde 2014, e oferecendo cursos desde 2015, com a modalidade FIC, que são cursos de formação inicial e continuadas. Continuadas, o público não é esse público que eu estou tendo hoje no Mediotec, porque o público do Mediotec são alunos da escola pública e alunos que estão preferencialmente no segundo ano do ensino médio. Então, a minha experiência de Mediotec, ela é uma experiência de 2017 para cá, foi quando realmente começou o programa. Agora, na formação técnica profissional, a universidade já tem 43 anos de história, através de uma unidade de formação profissional que a universidade possui. E é através dessa unidade de formação profissional que nós estamos desenvolvendo, executando o Mediotec. E além de estar matriculado em uma escola pública estadual, há outros critérios para participar do Mediotec? O critério é a vulnerabilidade socioeconômica. Esses alunos e seus familiares fazem parte de programas sociais. Então, eu preciso ter três condições para estar no Mediotec. A primeira é ser aluno de escola pública. A segunda, a sua matrícula está ativa. E a terceira é ter o perfil de vulnerabilidade socioeconômica que os programas sociais do governo federal acolhem. Todos os alunos que estão cursando Mediotec na FUNES, eles recebem esse atendimento? E quantos são? O projeto, nós começamos esse projeto em agosto de 2017. Nós já visitamos, de forma presencial, 12 desses municípios. Já estamos com a cobertura de presença física de 24 turmas. Eu tenho 50 turmas. Mas eu tenho o acesso virtual, ele é um acesso muito mais abrangente. Hoje, por exemplo, 80% do meu aluno já acessa a sala virtual de acompanhamento, participando das atividades que a própria sala permite, e principalmente fazendo uso daquilo que eu chamo da conversa direta com um psicólogo ou um pedagogo, porque são conversas individualizadas. Ele entra em um espaço dentro da sala virtual e consegue conversar sem ninguém ver, sem ninguém conhecer, sem ninguém ter acesso, a não ser o próprio profissional, aquela conversa. E assim, como é um atendimento individualizado, quais são os profissionais que compõem essa equipe? De que áreas eles são? Quando começamos o Pronatec, Amanda, nós estruturamos uma equipe, que é essa equipe psicopedagógica, com 10 membros. Quem são essas pessoas? São três professores da universidade, do curso de psicologia. Nós fizemos um desafio para eles, eles toparam o desafio e produziram esse projeto. Nós temos quatro profissionais da área da educação. E a gente teve uma preocupação de selecionar profissionais que tivessem experiência com a formação no ensino médio, principalmente com o ensino médio. E três psicólogos, na verdade, três estudantes de psicologia, que estão entre o quinto ao sétimo semestre. É esse grupo de profissionais que tem essa tarefa de desenvolver esse projeto de acompanhamento psicopedagógico dentro da universidade, sobre a coordenação, logicamente, da coordenadora do ensino que nós temos e da coordenação geral, que sou eu. E o programa prevê a elaboração de um projeto de vida pelos alunos. Como é que isso funciona? O projeto de vida, para a gente, é uma questão central do processo de formação do nosso aluno. Você imagina, Amanda, que a maioria dos nossos alunos estão em famílias de vulnerabilidade socioeconômica gritante. A grande maioria estão em zonas, em regiões, em cidades, em regiões urbanas, mas com uma dinâmica econômica muito ruralizada. Onde as expectativas de empregabilidade são muito incipientes. Ou seja, o estado do Ceará, apesar de todos os esforços de desenvolvimento, você ainda tem manchas de desenvolvimento muito estagnadas. E nós, Funes, estamos atuando basicamente nas regiões onde essa dinâmica econômica não é tão acelerada ou tão desenvolvida como todos nós queríamos. Então, o projeto de vida é o elemento nuclear do processo de formação. Esses meninos precisam ser motivados a se formar, a encontrar na educação um passaporte para uma vida mais digna, para uma vida mais cidadã. O projeto de vida é isso. A gente está trabalhando desde a primeira disciplina e, ao longo do curso, um projeto de vida, um plano de vida, um planejamento de vida para aquele menino. Para que ele consiga se enxergar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos. Ou seja, ele se pensar como pessoa. Então, há um processo de autoconhecimento no projeto de vida, mas também projetar um futuro para ele. A gente precisa fazer com que esses meninos tenham sonhos, e sonhos estratégicos, sonhos de vida e de melhoria de vida, seja sua pessoal, seja da própria família. Professor, um dos objetivos desse acompanhamento é evitar reprovação e evasão escolar. E, para isso, a família é peça fundamental. Como é que vocês fazem para envolver os familiares na vida escolar dos alunos? Sem envolvimento familiar, Amanda, a chance de dar certo um programa como esse se reduz de forma dramática. Então, a ação com a família, a proximidade com a família, envolver a família no processo de aprendizagem, ela é decisiva para o sucesso do programa. Então, o que fazemos? Estamos convidando os familiares à escola. Estamos estabelecendo um cronograma, um calendário de reuniões com essas famílias. E isso tem acontecido desde o início do nosso programa. Portanto, essa é uma das ações estratégicas do nosso projeto. E como é que tem sido a recepção desses alunos? Quais resultados vocês já conseguem perceber? O projeto, por essas duas vias, a via da sala virtual e do acompanhamento e da visita em loco, já atingiu um público de 80% dos nossos estudantes. Então, estou falando de 1.260 alunos, 80% ou acessou a sala virtual e já teve retorno dos seus questionamentos, das suas perguntas, das suas dúvidas ou de uma consulta a um psicólogo, a um pedagogo ou uma discussão com os próprios professores através da sala de fórum, por exemplo, que se tem dentro da nossa sala virtual ou através da visita em loco. Então, essa adesão do aluno, a confiança dele na proposta, para a gente já é um resultado positivo do projeto. Professor, muito obrigada pela sua participação e sucesso no projeto da FUNES. Hoje nós recebemos o vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará, e Delbrando do Santos Soares. A Fundação da Universidade oferece cursos técnicos para alunos de escolas públicas do Ceará e desenvolve um projeto de atendimento psicopedagógico inovador e individualizado aos estudantes. Para saber mais sobre o Mediotec e outras políticas do MEC, acompanhe nosso site e nossas redes sociais. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto